E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Bom, hoje eu tô aqui pra tentar interpretar uma canção maravilhosa de um grande compositor, cantor, que eu sou fã e admirador dele, Milton Nascimento, cantando a música Caçador de Mim. Espero que vocês gostem. Você que tem bom gosto musical, gosta de MPB, Então fica aí comigo e vamos cantar. Não sou feroz, eu, Caçador de Mim. Preso a canções, entregue as paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, Caçador de Mim. Nada a temer, senão correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. A abrir o peito, a força de uma procura. Fugir das armadilhas, da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, Caçador de Mim. Eu, Caçador de Mim. Eu, Caçador de Mim. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.